Caramba, que parada é essa doidinho Tem mais pra ali ó, tem 3 pra lá Olha bem, ali ó, um ali e o mais do outro pra lá Parada é essa doidinho Tem mais um ali pra baixo Isso ainda é estrela ou não doidinho? É nada Ei, que nada Ei, sério meu mano Tipo assim, ontem eu tava vendo essas paradas no Youtube É? De nada essa merda parece que Tem mais como botar uma espécie lá no folio Se alguém falar que é fake mano Pois é, parece que um fúcio bateu aqui Fio que tá sumindo mais O do Julio chega nem perto do Julio O do Julio chega nem perto Caraca mano, eu não vou gravar mais aqui Tá separando mais É verdade Olha um que variou e outro de fúcio É verdade É verdade o pesquinho É muito saber, só tem Esqueci 3 ali Tem um monte pra ali não, tem um monte, tem um set Tchau Tchau Tchau